Como é que eu faço pra ver se a odd tem valor ou não e como que eu encontro odds de valor? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério. Meu nome é João e hoje, galera, eu vou ensinar vocês aqui no site da Best365, já estamos conectados, eu vou ensinar vocês aí a encontrarem valor nas odds e também ver as odds que não tem valor pra vocês não caírem na pegadinha aí do site, beleza? Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos do canal. Chegamos a 8 mil inscritos aqui no canal, mais rápido do que eu imaginava. A gente tem aí uns 7 meses de canal, então é uma média de mil inscritos por mês. Cara, tá bem impressionante o número, eu achei que iria ser mais devagar até o crescimento desse canal, tô muito feliz. Muito obrigado a vocês aí que sempre estão assistindo os vídeos, comentando, deixando aquele like pra fortalecer. E se você ainda não faz parte do time do Silvério aqui e não tá inscrito, te convido aí a se inscrever e se juntar ao time, beleza? Então bora lá, galera. Bom, estamos aqui no site da Bet365, certo? E hoje a gente vai avaliar alguns jogos aqui, vamos pegar esses da Libertadores e a gente vai ver o que tem valor e o que não tem nessas odds aqui. Podemos começar aqui pelo jogo do Corinthians contra o Liverpool de Montevideo. A odd do Corinthians, para ele vencer, tá em 2,20. Isso aqui, ontem, tava 1,90 essa odd, se não me engano. Então, assim, é uma odd que tá... Deixa eu só abrir o site da SofaScore aqui, vai ser muito importante também. É uma odd que tá alta para o Corinthians, assim, mesmo jogando fora de casa. O Liverpool é um time bem pior que o Corinthians, bem pior. Então, João, ah, então tem valor essa 2,20 aqui? A gente tem que avaliar bem o histórico dos dois times, como eles vêm jogando. O Corinthians não vem jogando muito bem no Campeonato Paulista, mas Libertadores é outra história, né? É outro campeonato, é outra vontade que você entra para jogar, outra concentração, o nível de concentração é elevadíssimo, perto do Campeonato Paulista, por exemplo. Então, eu vejo o valor nessa odd 2,20 do Corinthians. Por que que eu vejo o valor? Se jogarem 10 vezes, por exemplo, Liverpool de Montevideo contra Corinthians lá em Montevideo. Quantas vezes você acha que o Corinthians vai ganhar e quantas vezes você acha que ele não vai ganhar? De 10 jogos, entre eles, eu acredito que o Corinthians vai ganhar uns 7. 7 ou 8, por aí, né? Essa odd 2,20, que ganha 6, 6 ou 7 jogos. Só de 2,20, cara. É se ele ganhar aí no máximo do máximo metade das partidas, para ele ganhar 4 a 5 jogos, de 10 jogos que ele jogar contra o Liverpool, entendeu? Então, assim você já vê um certo valor nessa odd do Corinthians. Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa, que no jogo do São Paulo, eu acredito que dê para ver. Não vou em vitória de nenhum dos dois, vou explicar de outra maneira como se vê valor no gol do time, cara. São Paulo está pagando 1,40 o gol do São Paulo, certo? Agora, a gente vai achar esse jogo aqui do São Paulo, pela Sul-Americana, certo? Tigres e São Paulo. O São Paulo, galera, é um time aí, é um time forte, tradicional, muito maior que o Tigres da Argentina, certo? Mesmo jogando fora de casa, eu vejo o São Paulo fazendo gol fora de casa. Mesmo jogando fora de casa e sendo um empate e sendo interessante para ele. Eu vejo o Tigres tomando um gol nesse jogo. Odd 1,40 para o São Paulo fazer um gol. Olha isso. No Paulista, em 2023, o São Paulo fez dois gols por jogo, praticamente. Então, assim, é uma média boa. No Brasileirão, 1,40 por partida. Então, assim, eu vejo que o São Paulo tem um ataque bom. Tem chance aí de fazer gol e tudo mais. Então, eu vejo valor na odd 1,40. Você pode não ver. Mas, é questão de conhecer o time, entendeu? Você tem que ter o feeling ali de saber, o São Paulo joga ofensivamente, que nem o Fluminense ontem contra o Sporting Cristal. Cara, estava na cara que o Fluminense ia fazer gol, né? Então, em live ali, você dava para ter pego até 1,50, 1,60 o gol do Fluminense. E acabou fazendo três gols. E amassou o Sporting Cristal. Então, galera, vai muito do feeling. Por exemplo, assim, tem coisa que não se explica. Tem o Atlético Mineiro. Odd 1,50 para ganhar do Libertar. Estava em 45. Subiu um pouquinho. Ao meu ver, não tem valor. Ah, João, mas é no Mineirão. O Atlético Mineiro com o Hulk e tudo. Assim, eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar. Mas o Libertar não é tão lixo a ponto de ser odd 7, cara. O Libertar não é tão lixo, não. O Libertar vem muito bem no Campeonato Paraguai. Tudo bem que o Campeonato Paraguai é bem abaixo, nível e tudo mais. Mas não é fácil ganhar oito partidas em dez jogos, entendeu? E é isso que eles estão fazendo. E eles vêm para jogar o Libertar ano passado contra o Atlético Paranense. Vem na arena do Atlético Paranense, que é difícil de jogar. Muito time toma pau lá. Eles vieram, fizeram gol e vieram para cima. Então, cara, por exemplo, ambas marcam. Eu acho muito mais interessante do que o Atlético Mineiro ganhar. Ambas marcam, odd 2. Gol do Libertar deve estar odd 1,80. Por aí, vamos ver aqui. 1,72. Isso aqui tem muito valor, cara. Ao meu ver, tem muito valor. Ah, mas o Libertar é fraco. Cara, não importa. O Galo não está tudo isso. A gente pode ver aqui no Pickball. É outro site que eu utilizo para ver estatísticas. Atlético Mineiro contra o Libertar. A média de gols dos últimos dez jogos do Libertar é quase média dois gols por jogo. Tudo bem que é fora de casa. Ah, é contra o Galo. Mas, cara, o Galo não está tudo isso. É só a gente ver aqui, ó. Confronto direto entre eles. Isso não conta porque é 2017. Então, não é essas coisas. O Galo tomou gol do América. Tomou gol aqui do Milionários, se não me engano, esse time aqui, né? Milionários pela... Pra Libertadores. É... Tomou gol aqui, ó. Perdeu para o Atlético, lá. Atlético. É... Vamos ver aqui outros jogos. Só tomou gol aqui, entendeu? Dentro de casa, também, 3x1. Então, cara, tem que ver aonde... É... Acho que é o cara bobo esse time, né? Cara bobo. Tomou gol do cara bobo em casa. O cara bobo é um manhaca perto do Libertar. Entendeu? O Galo tende a ganhar esse jogo, sim. Mas, não com tanta facilidade pra ser 1,50 a odd, entendeu? Pra mim, a odd do Galo aí tinha que estar 1,70, 1,80 pra ter valor. Ó, o Libertar, cara. Olha isso, cara. Eles só perderam pro Olympia. É... Fora de casa. O resto, eles ganham tudo. Serro por tempo, por exemplo, que vem... É um time que não é fraco. Incomoda, geralmente. Meteram 5x0, cara. 5x0. Entendeu? Não é pouca coisa. O Libertar não é tão ruim assim, não. No a despede aqui, a gente consegue ver um histórico. É que o problema da gente comparar outros campeonatos também com a Libertadores é que a Libertadores é outros 500. Porém, galera, é... A gente tem que analisar um geral. E o time aí vem jogando bem, vem desempenhando um bom futebol. Então, na Libertadores, provavelmente, ele também vai fazer isso. Que nem aqui, ó. Atlético Mineiro. Libertar. Tá aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver as estatísticas, ó. Quer ver? E, cara, é... Ambas marcam. 60% dos jogos do Galo, dos últimos 15 aí, ambas marcaram. Entendeu? Então, tipo, você vê aí que o Galo costuma tomar gol. Entre eles, nem dá pra ter muita noção. Mas... É isso, galera. Vejam bem. Sempre pensem bem aí. Aqui diz muito, ó. Nessa... Aqui no... No OddsPad. Eu gosto que eles falam um pouco aqui, ó. Sobre os jogos, ó. Ó. O Libertar conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. Ó. O Galo não perde a 8 jogos em casa. Ganhou 3 jogos consecutivos em casa. Tá bem o Galo mesmo. Eu acredito que ele vai ganhar. Mas o gol do Libertar, ao meu ver, tem mais valor que a vitória do Galo. Que vitória, cara. Se o Galo começa perdendo esse jogo, pra virar, fio... Nossa. É uma nhaca. É muito difícil. Agora tomou um golzinho e você já ganha a posse, entendeu? Ao meu ver, tem muito mais valor. É... Boca Juniors também não tá muito bem. Mas esse Monagasa aí... Não passa tanta confiança em fazer gol no Boca. Então, assim... Ode do Boca... Até que tem valor. Porque 1,65... O Boca Juniors ganhado em time venezuelano... Boca Juniors e Libertadores... Às vezes costumam se transformar em um time muito melhor... Que vem jogando campeonato argentino. Então... Sempre... Estudem bem ali a bete, a odd... E pensem. Em primeiro lugar, pensem. É... Qual odd eu daria pra esse time ganhar? Qual odd eu daria pra esse time fazer gol? Entendeu? Daí você... Vê a odd aqui do site... E vê se bate com a sua. Que nem aqui pro Atlético Mineiro... Ao meu ver, tinha que estar 1,70. 1,60. 1,65. Não em 1,50. Então, ao meu ver, não tem valor. Pro Corinthians aqui tinha que estar 1,90. 1,80. Tá 2,20. Ao meu ver, tem valor. Ter valor não quer dizer que vai bater, galera. Não quer dizer que vai dar green. Não quer dizer. Mas quer dizer que a longo prazo... Vai dar mais green do que red. Ou... Vai te dar... Pelo menos vai te dar lucro. Porque não precisa ter mais greens do que red pra ter lucro. Depende da odd, né? Se a tua odd for 10... Se você tiver 2 greens e 5 reds... Você vai ser lucrativo. Agora se a tua odd for 1,20... Tem que ter muito green... Pra poder ter um red. Entendeu? Então... Ao meu ver, galera... É... Tudo é questão de estatística. De momento que o clube se encontra. E... E eu acho que assim você vai vendo... Onde tem valor ou não. Pra ver se vale a pena ou não entrar na aposta. Que nem aqui, ó. O Bragantino... Fora de casa. Na relação americana. 1,44 odd. O Bragantino não tá jogando quase nada, cara. O Bragantino tá jogando mal. Ao meu ver... O Tuquari é um dos piores times paraguaia hoje... Lá no Campeonato Paraguaia. Mas ao meu ver... Não vale 1,44 odd... Pra ganhar... Pra perder pro Bragantino em casa. Entendeu? Então... Vai muito disso. Que nem o São Paulo aqui, ó. De 3... Ao meu ver, tem um certo valor. Na minha visão aqui... O São Paulo tem... Tem chance de ganhar do Tigres. Entendeu? Então, ó... Às vezes um empate aqui, ó. Empate é o São Paulo 1,57. Cara, isso aqui... Tem grande chance de bater. Ao meu ver, tem valor. Entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo aí... Mais... Pra conversar aí sobre... Como enxergar valor nas odds. E espero que vocês tenham gostado. E espero que ajudem vocês aí... A terem mais greens. E conseguirem... Ganhar dinheiro aí nas apostas. Beleza? Tamo junto, galera. Aquele abraço. E boas apostas pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!